Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro do Rio Grande do Sul. Segue as dicas e informações para o cargo de auxiliar administrativo. Tá legal? Vou te passar aqui alguns alertas, algumas dicas importantes. Fica comigo até o final, já deixa um like, já se inscreva aí no canal. As inscrições vão estar valendo aí até o dia 28 de janeiro de 2021. Se você ainda não fez, sua inscrição corre lá até o site da banca Legale, concursos. Tá legal? Ainda dá tempo. A aplicação das provas estão previstas para 12 de fevereiro de 2021. Dá tempo de você estudar. Tá legal? Caramba, Rodrigo, tem certeza? Absoluta. Tá bom? Absoluta. O regime de contratação é o regime estatutário. Isso quer dizer que você vai alcançar a tonção de estabilidade. Então, após um tempo, né? Claro. Então, participe. É uma oportunidade muito boa. É... O cargo de auxiliar administrativo estão sendo ofertadas... Aí, é... Vagas... Vagas e ou cadastro de reserva 4. Tá legal? Requisitos mínimos exigidos para o cargo na posse. Da de mínima de 18 anos. Ensino médio completo. Tá bom? E você vai trabalhar 40 horas semanais. O vencimento básico aí é de R$ 1.668,38. A sua prova vai ser composta de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e conhecimentos específicos. Certo? Então, vamos lá. Nesse momento, o que eu te recomendo? Fazer a leitura digital. Você tem que baixar o edital para você conhecer tudo sobre o concurso. E pegar a parte de conteúdo programático. Estude exatamente o que está ali. Não invente morto. Língua portuguesa. Está bem tranquilo para estudar. Está pequeno. Então, foque total em língua portuguesa. Tá bom? Vai ser aí 10 questões. Vão ser 10 questões. Então, você tem que estudar bastante língua portuguesa. E língua portuguesa é a base. É a base. Toda prova, a maioria das... 99% dos concursos públicos vão cobrar língua portuguesa. Então, você tem que estudar. Tá legal? Matemática. Vão ser 10 questões. Então, foque muito na prática. Pega ali cada tema, joga no YouTube para você ver ali videoaulas, ver resolução de questões. Faça aí, ultimamente, as questões. Informática. Vão ser 5 questões. Eu olhei o edital. O edital está um pouco extenso de informática. Mas não se assuste, porque a banca detalhou demais. Pega ali os tópicos principais. Você seleciona. Como é que você vai saber disso, Rodrigo? Você faz o seguinte. Baixa as provas da banca Legale, de nível médio, e vê os assuntos de informática. Vê ali os temas de informática que ela mais cobrou, os temas mais quentes de informática. Como é que você vai saber disso? Você vai pegar seu edital, o conteúdo programático, e vai ver uma questão. E vai ver que ela baixe várias provas. E vê ali os assuntos que ela mais cobrou, que ela mais gosta de cobrar. Você com certeza vai conseguir detectar isso. Esse é o momento. Essa é a hora. O estudo tem que ser objetivo. Não pode ficar muito preso ou presa. Tem que fazer isso aí. Fazer muitas questões da banca Legale. Lá no site do que concurso você consegue. Pensei em concursos também. Tem que fazer isso. Vai ficar só em teoria, não. Pode baixar também provas de outras bancas. Não tem problema algum. Mas o foco total aqui seria interessante você baixar da banca organizadora. Tá bom? Faça isso. Não sei se tem questões, mas não marque bobeira. Não marque bobeira. Tá bom? Aqui, a banca deu aqui nota mínima. 50. Você vai pra tirar 100. Você não vai pra fazer nota mínima. Vai pra fazer a nota máxima. Pense grande. Não pensa pequeno, não. Vamos parar com isso. Tá legal? E você vai estudar legislação e conhecimentos específicos. Aqui você tá em casa. Aqui é o que você vai fazer no seu dia a dia. Né? Conhecimentos específicos. Você tem que dar o gás. Tem que estudar tudo. Além disso, o que você estudar aqui, pra esse edital, você vai aproveitar pra outros concursos. Então você não perde absolutamente nada. Então faça isso. Pega ali o conteúdo problemático. Jogou no Google. Pega o seu caderno. Cadê de escolha diferente. Faça o seu resumo. Revise todos os dias. E faça muitas questões. Muitas questões. Faça aí rodízios das matérias. Não fique estudando. Ah, vou estudar só português hoje. Tente estudar de duas a três matérias. Porque até a prova dá tempo. Dá tempo de você estudar. Beleza? Fico por aqui. Bons estudos. Acompanhe sempre o site da Banca Organizadora. Porque o cronograma pode ser alterado. Dato das provas, inclusive. Então tem que acessar sempre. Acesse sempre. Tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Boa prova. Se você quiser o melhor material pra auxiliar administrativo. Link na descrição desse vídeo. Totalmente focado para o concurso. De Davi Canabarro. Fico por aqui. Até a próxima. Faça já o seu download liberado. Até. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.